Música Oi, minha fada e minha fada, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara do blog Bruna Maquiada e no vídeo de hoje eu vim fazer um tutorial de maquiagem pra vocês Pensando nas minhas co-girls eu resolvi fazer um tutorial ensinando a fazer uma maquiagem pra cavalgada Pode ser uma cavalgada durante a noite, né? Que são as famosas cavalgadas da L'Oché Mas é uma maquiagem um pouco mais pro dia, tá? Se vocês quiserem que eu faça uma maquiagem mais pra cavalgada à noite, eu faço Mas hoje é mais especial pro dia Que é uma maquiagem leve, fresh Só pra dar aquele ar de, sabe? Bonita, sai bonita nas fotos E também, né? Você sabe que aquele cowboy vai estar lá Custa você passar uma maquiagenzinha pra ficar mais bonita? Não custa, né? Vai sair toda acabada Gente, eu confesso que eu não uso maquiagem sempre quando eu vou andar a cavalo Na verdade, eu só passo maquiagem quando é uma cavalgada, assim, muito top Sabe? Cavalgada regional, rodeio Aí eu passo uma maquiagenzinha Mas pra mexer com cavalo, dar repasso, eu não uso Então fica a seu critério, é importante você se sentir bem Todos os produtos que eu usei aqui São produtos baratinhos de fácil acesso Essa maioria eu comprei na Essencial Cosméticos em Goiânia Eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês Antes de você começar a assistir esse vídeo Eu não posso deixar de pedir pra você clicar em gostei Se inscrever no meu canal Pra você ver todos os meus vídeos Você vê todos os meus vídeos Porque o YouTube é muito legal E te aviso quando tem vídeo novo Então se inscreve aqui no canal Bruto e Maquiado Pra não perder nenhum, tá? Gente, um super beijo pra vocês E vem começar essa maquiagem comigo Bom, gente, então vamos começar logo essa maquiagem, tá? Eu vou prender o meu cabelo Que eu odeio fazer maquiagem com cabelo no rosto Não me dá uma aflição da nada Antes de começar a maquiagem A gente vai passar um protetor solar, tá? Independentemente se for uma maquiagem pra cavalgada Ou qualquer que seja o evento durante o dia É muito importante você usar protetor solar Esse filtro aqui, ultra seco Pra pele oleosa E o FPS dele, eu acho que é 30 É, 30 Gente, esse filtro solar Ele é extremamente seco Eu vou passar aqui enquanto eu converso com vocês Ele é extremamente seco Ele é tão sequinho, mas tão sequinho Que eu acho que ele funciona até como um primer, sabe? Aqui, o meu dia tá até acabando Acho que ele funciona até como um primer Pra maquiagem De tão seco que ele deixa a pele Um veludo É, assim, incrível Nós amo de paixão Indico pra todo mundo que tem pele oleosa E pra quem não tem pele oleosa A filtro tem várias versões desse protetor solar Tem um pra pele mista, tem um pra pele seca Tem um pra pele madura Tem, assim, pra todo tipo de pele Agora a gente vai pro primer O primer, na minha opinião É um dos passos mais importantes da maquiagem Eu já falei isso pra vocês outras vezes Ele que vai fazer com que a sua maquiagem dure mais Feche seus poros Que a maquiagem fique bonita Enfim Vocês têm que passar a usar primer Porque a partir do momento que vocês criarem hábito Vocês vão ver o tanto que isso faz diferença E eu vou passar aqui na minha área mais problemática Que é no queixo, nariz e testa Agora, a gente vai pra onde? A base da nossa maquiagem Hoje eu vou usar um BB Cream Esse BB Cream aqui, ele é da L'Oreal, tá? É o BB Cream Um dos BB Creams que eu mais gosto Dois BB Creams que eu indico Esse e o da Natura São os dois que eu mais indico E muita gente me pergunta Bárbara, o que que é um BB Cream? Gente, BB Cream é um produto multifuncional Porque ele tem várias funções em uma só Então, ele hidrata, ele tem filtro solar Ele fecha os poros Ele ajuda na... Como se fala? Disfarçar linhas de expressões Assim, varia de BB Cream Mas geralmente é isso, sabe? Então é muito prático pro dia a dia Porque você não precisa ficar passando duas mil coisas Só ele já vai fazer Então, o que que acontece? Eu vou passar ele direto no rosto Porque ele é bem líquido Vocês vão ver aqui, ó Aí eu dou uns pinguinhos assim no rosto E já vou espalhar Ó Na testa e no nariz Ele é bem, bem, bem sequinho E aí eu vou vir com um pincel pra espalhar tudo isso Vou vir com um pincel assim Topo reto, tá? Kabuki Esse aqui eu dou um acrilão E vou espalhar E assim, gente Quando você quer cobertura Alta cobertura Você dá batidinha no produto Quando você quer uma cobertura mais natural Como se fosse polir uma pele Você espalha Dando movimentos circulares E com a maquiagem pro dia É isso que eu vou fazer agora E tem um cabelo aqui que não quer sair por nada nesse mundo E é isso que eu vou fazer agora Tá vendo, ó Espalhando com movimentos circulares Porque eu quero uma pele bem naturalzinha Eu vou finalizar a minha pele usando uma esponjinha Assim Porque assim, gente Essa esponjinha vai sugar todo o excesso de produto que tiver na sua pele E vai fazer com que o acabamento fique mais natural ainda Ah, Bárbara, então por que você não foi direto com ela na pele? Porque a preparação de pele com a esponjinha É um pouco mais demorada É um pouco mais trabalhosa Então eu prefiro espalhar com o pincel E finalizar com ela Que dá o mesmo efeito Como se eu tivesse começado a aplicar falando desde o início Bárbara, precisa de corretivo? Depende da sua necessidade Se você tiver muita mancha, muita olheira E achar que sua pele precisa de uma correção a mais Você passa o corretivo Se não, vai direto pro próximo passo Só que eu gosto do corretivo Tanto pra corrigir as minhas olheiras Que eu acho que ela é um pouquinho demais, digamos assim Quanto pra iluminar Eu acho que essa área aqui do rosto Quando é iluminada, ela fica mais bonita Por isso eu vou usar esse corretivo iluminador aqui da Natura Que todo mundo sabe que é o meu favorito da vida E vou fazer, gente, um triângulo aqui abaixo dos olhos Triângulo invertido Porque aí, além de eu estar corrigindo Eu já vou iluminar O meu rosto Ó, tá vendo? Fiz um triângulo Abaixo dos olhos Vou vir com esse pincelzinho aqui Da Macrylan também Que não tem nome Esse caboque pontudo E vou começar A espalhar esse produto Esse sim A gente vai dar batidinhas E não arrastar Porque a gente quer cobertura A gente não quer tirar o produto do lugar E sim depositar Passo na pálpebra também Pra poder uniformizar tudo Ó Ana Carolina, tá parecendo Tá tampando Eu fazendo as cores O espelho? Não Não? Não E aí, gente Com o restinho que tá no pincel Vou passar no topo do nariz No queixo E na testa Mas isso não é necessário não Eu só porque Eu sou meio viciada Nesse negócio de contour Vou pegar minha esponjinha E vou dar acabamento Da mesma forma Que eu dei com a base Tá? Principalmente nas bordas Pra não aparecer Nenhuma marcação Não ficar aquela Coisa marcada Sabe? E corretivo Pra iluminar, gente Tem sempre que ser Um tonzinho Abaixo Do seu tom de pele Bom Enquanto os produtos líquidos Assentam na nossa pele Em vez de vir direto com o pó Que eu acho que fica um pouco Melada, sabe? A gente vai vir Corrigir a sobrancelha Então pega uma escovinha assim E tem a sobrancelha E sobrancelha, gente Vai de pessoa pra pessoa Eu, Bárbara Gosto de uma sobrancelha Extremamente natural Principalmente pro dia Mas agora Se você tem muita falha Ou nem tem a sobrancelha direita Aquela sobrancelha Que termina aqui no arco Sabe? Aí você pode carregar Um pouquinho mais Até porque precisa Mas Assim Se você já tem uma sobrancelha Mais ou menos Com o desenho formado Não exagere Porque é durante o dia E o que eu vejo De breteira Encavalgada Com aquela Duas tatuarana Em cima dos olhos Não tá escrito, gente Então eu vou vir aqui Direto na minha falhinha Só pra corrigir A minha falha E dá Ah, esqueci de mostrar o produto Esse produto aqui, gente Eu tô amando Du, é o Du Pra sobrancelhas Da Avut Olha, ele é Maravilhoso Coloca aqui, Ana Carolina Pra as meninas verem Gente, ele é perfeito Eu tô criando gosto Em corrigir a sobrancelha E com esse produtinho Aí tem essa parte Mais escurinha E essa aqui mais clara E eu dou uma misturada Nas duas E aplico Lindo de morrer Como eu disse Eu vou direto aqui na falha Corrigir minha falha E com o resto Que tá no pincel Eu vou aplicando O resto da sobrancelha Pra manter a sobrancelha No lugar A gente vai passar Um gelzinho Pra sobrancelha Gelzinho não Um rímel em color Esse meu aqui É da Natura Faces Mas pode ser Qualquer rímel em color Que você tiver na sua casa E agora Eu vou passar Dois tipos de pó Você com o tempo Em casa É muito interessante Você usar Esses dois tipos de pó Pelo seguinte Vocês lembram Que a gente passou O corretivo da Natura Abaixo dos olhos Pra iluminar Se você passar O mesmo Um pó Da mesma cor Da sua pele Por cima Você vai simplesmente Anular esse efeito Por isso É importante E assim Recomendável Que você passe Um pó Um tom mais claro Abaixo das suas olheiras E aonde você quer iluminar Por isso Eu tô amando Esse pó aqui Da Max Love Que é o 03 E eu vou passar Aqui abaixo Dos meus olhos Pra iluminar Tá? Vou pegar com um pincelzinho Duo fiber Assim pequenininho Tá vendo? E vou passar aqui abaixo E aí no restante Da minha pele Eu vou passar O meu pó Da minha cor mesmo Que é o meu favorito Da vida Esse aqui é o 03 Também Só que esse é da Vult O pó mais claro Da Max Love Gente Ele é o 03 Eu achei isso Super estranho Sabe? Não é um, dois, três Que é umas três Aí depois que vai Tipar pra seis Ou quatro Sei lá Vou passar no restante Do rosto Com esse pincelzinho Gordão aqui Que é da Macrylan Também W112 Agora vamos pro blush Eu Como Como sou assim Uma viciada em contorno Eu faço contorno Pro dia sim Primeiro Porque eu sou muito branca E como a base Na verdade o BB Cream Tira os contornos naturais Do nosso rosto Eu preciso vir com o produto Um pouco mais escuro Pra poder dar aquela sombreada Além disso Daquela esmagrecida básica Nas fotos que todo mundo ama Então eu vou pegar Esse quarteto aqui Da Eudora Que é o blush divino Bronze divino E vou pegar Essa cor mais clara Aqui Da Dessa paletinha Com esse pincel Que eu tô amando Pra aplicar contorno Que é o W117 Com o avão Bem levinha Eu vou aplicar aqui Abaixo desse osso Rumo à ponta Da minha orelha Tá vendo? Esse cabelinho Que a gente tem aqui Vem aqui E aí com o resto Que sobrou no pincel Eu venho aqui embaixo Do queixo No contorno do rosto E aqui no No topo da testa Na raiz dos cabelos E aí eu vou vir Com outro pincel Da Macrylan Que é o B901 Bem gordinho Com a mesma cor Que eu contornei o rosto Eu vou dar uma Contornadinha de leve No meu nariz Mas esse passo É totalmente opcional Porque meu nariz é enorme E um pouquinho de contorno Não faz mal Ninguém Blush É outra coisa Que você tem que falar Muito cuidado Nós estamos durante o dia Debaixo do sol Não tem necessidade De você dar uma chinelada Na cara Então pega leve no blush Passa um blush Mais levezinho Só pra dar aquele Arte saúde Esse aqui é o blush Quarteto Da Natura E ele já saiu de linha Mas qualquer blush Mais levinho Que você tiver em casa Faz esse serviço E com esse pincelzinho Assim Que não tem nome Número É Chanfrado Só um pouquinho Mesmo A gente vai pro rímel Gente Tem coisa mais gostosa Que rímel O rímel é aquele Up Na maquiagem E eu vou misturar dois Vou misturar o meu favorito Que esse aqui É até um novo Porque o meu outro acabou O Sol Da Eudora Com o The Falsies Da Maiglin Vou fazer essa duplinha Vou aplicar 912 camadas E já volto Então gente Já passei Muitas camadas De rímel Aí sujou aqui em cima Como sempre Porque eu sempre sujo Eu vim com um cotonetezinho Só Limpei E vale lembrar gente Que eu não passo rímel Nos cílios de baixo Tá? Eu não gosto Eu acho que você vai suando E aqui embaixo Vai sujando Então eu não gosto De passar E agora Eu vou passar Um lápis Beige Na minha linha d'água Pra abrir o olhar É o batom O batom é a parte Mais legal da maquiagem Aquela que você pode usar Então amiga Escolha um batomzinho Que você gosta de usar Que você acha Que cai bem Com o seu tom de pele E arrasa O batom que eu vou usar É um que eu Usei numa foto E vocês amaram E eu resolvi Passar ele agora também E olha que ironia Do destino Que eu perdi ele Sabe? Na cavalgada Mas aí depois Eles acharam pra mim E ele acabou quebrando Então eu coloquei Essa fita aqui Ele tá difícil De sair da bala Porque a bala Eu acho que algum cavalo Pisou nele Sabe? Enfim Esse aqui é o Mate HD Cor de boca 3 Da Tracta Tá? E ele é um marronzinho frio Barra do espelho Lindo, lindo, lindo Bom gente Então é isso Pra maquiagem É uma maquiagem Super simples Assim Vocês devem ter perguntado Assim Sério que é isso? Mas é o que eu faço Tanto pro meu dia a dia E principalmente Pra quando eu vou Pra cavalgada Eu procuro sempre Passar o mínimo De coisa possível Pra não parecer Tanto que eu tô maquiada Mas se eu não passar nada Depois as fotos Ficam feias Você sabe? Você não tá com aquele ânimo Então Amiga Se você gosta Faça O resto é resto Gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Por favor Não se esqueçam De clicar no gostei Se inscrever aqui no canal Deixe seu comentário aqui No YouTube Pra mim Ter mais ideias Pra fazer mais vídeos Um super beijo E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos